Eita, cuzão! Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no WhatsApp, PS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então, valeu, cuzão! Hoje a gente vai jogar com a minha nova patente Minha patente de The Sims 2 E os meninos não querem me esperar E eu vou atirar um 120 E eu vou jogar um X8 Se entrar gente, né? E vamos ver o que vai dar Vamos esperar eles darem gol E vamos ver se eu vou matar alguém Eu acho que é muita burrice, né? Mas Ai meu Deus, me ajuda, eu não sei jogar Ai meu Deus, jogar Primeira vez que eu vou gravar assim, né? Vamos ver se eu mato alguém Se não for só um posto Tô sem uma maquiagem hoje Acabei de chegar do colégio Tô de farda ainda Caladinha Eu tô morrendo de medo Ai meu Deus, ai meu Deus Achei, achei Primeiro Mas tá só eu e outro? Assim eu vou Vamos ver Bora Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu tô morrendo Headshot Ah, nossa Morri de granada Ai meu Deus Matou na granada Ah, o carinha vem de 12 Ai meu Deus Tá ficando difícil Entrou mais gente Menino Menino Sem Nossa Que cagada Vocês Ó, tem um lixinho ali Deixa eu correr E pegar ele aqui Nossa Dentro da minha base Nossa senhora Eu tô muito balosa 9 barra 1 Ah, vá Ai como eu odeio 12 Tome ele, tome ele Na cabeça Ó esse louco de 12 aqui Ah Socorro Ó, ó Vem de 12 Vem Qual o problema desses caras? Só mata de 12 Essas coisinhas Tem, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai meu Deus Ai morri Nossa Que lindo Meu Frank Vamos ver Ai gente Acho que eu coloquei muito tempo Certeza que tem Ah, morri Poxa Ana joga melhor na conta dela Do que no do Joshua Contrário Eu jogo melhor na conta dele Porque na conta dele Porque na conta dele tem um montão de item E na minha não tem nada E eu tenho que fazer uma reclamação Eu tô muito Tô muito chateada com alguma Algumas coisinhas Ah, um game agora colocou um novo camp É, ela colocou um novo camp E no novo camp Gente, como assim colocar o A pra camp? Como assim colocar a Chris pra camp? Ninguém mais joga Ninguém mais tá jogando de AUG Você vai fazer uma missão de rifle É um tempão pra você conseguir matar Você conseguir fazer a missão Porque simplesmente todo mundo Tá jogando de AUG Um salve pro Bentinho E obrigada por estar No jogo Cadê esses caras? Onde que eles estão? Só na cabeça Pra não ter escapatória Ó, esse outro apelão Vem logo de dual Ai Meu Deus Nossa Nossa senhora Só eu que Matou esse Luiz aí É Só ele que tá me dando frag Pelo amor de Deus Obrigada Ah Não Ele me matou Vamos ver Eu vou Eu vou Tem Eu vou fazer um vídeo Sobre coisas que eu odeio no PV Tipo Eu odeio dual Eu odeio 12 Eu odeio As novas regras Da AUGAME E Esse negócio Da AUGAME Você só matar Se você tiver item Ah velho Não Poxa vida Ih Tá acabando Meu filho Enfia Isso aí Meu Deus Como eu odeio Como eu odeio 12 Olha o que eles querem fazer Comigo Ai ai Pelo menos eu fiz um fragzinho Mais ou menos É Mais ou menos Vem cá Vem Vem Olha Ele só fica de 12 Eu simplesmente não acho ninguém Eu tô com medo Quando tá Quando tá assim Nossa Cadê esses caras Aqui Meu filho Qual o teu problema Ai Como eu fico Ódio Diz Meu Deus Ai Eu não suporto 12 Tá TK Verdade Ó Tá aqui em cima Meu Jesus Meu Deus Ai Meu filho Tira isso daí Ó Esse Menino Só joga De 12 Quase que morri Pra granada Toma ele Toma ele Na cabeça Meu Deus Tô muito balosa 34 Barra 10 Majozinho Majozinho Meu filho Joga com uma arma decente Uhuhu 36 Barra 11 36 Barra 11 1x3 36 Barra 11 Melhor vídeo Uts E eu ainda ia morrendo Ai De onde que esses caras estão Pelo amor de Deus Aqui 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 Ó Esse menino Só sabe jogar De 12 Tome ele Tome ele Na ca Ai Na cabeça Ai meu Deus Eu fico nervosa 40 Só mais um Só mais um 40 40 Ah Quase 40 Só mais um Só mais um Vamos Vamos 7 segundos Ah Não dá tempo Não dá tempo Não 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 dá tempo 39 Barra 12 O meu 1x3 Primeiro Meu maior Frag Até agora Primeira vez Que eu joguei Decentemente Obrigada Para os meninos Que participaram Do vídeo O Luiz O Bentinho E o Cooler Master O Cooler ele já é Meu amigo no PB E sempre está jogando Comigo E Obrigada Por quem Mandou um E um salve Para os meninos Né E Obrigada E deixe seu like E deixe em comentários Para ideias Para próximos vídeos E é isso Tchau